A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E vem dançar, vem dançar Até o sol nascer E vem dançar, vem dançar E das Ribeiras da Galiza, através da Ibéria Antiga, em nome dos nossos reis E retomar as fortalezas de Santiago e aos Mouros para impor as nossas leis E os celdas que vão partir quando o mar crescer Ai, ignorem-se os passagens que nos falam de naufrágeis Vão partir belas ao sol E são guerreiros enfeitados Que ao som de cantos passados Vão reconquistar o sul Mas vem dançar, vem dançar Até o sol nascer A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL